Fusca era baixo, baixo demais, aí judiava, o carro ia pra lá, o assoalho grudava, ia pra cá, o carro morria, fusca só dá problema, aí eu falei, mano, cansei de sofrer, cansei, vou vender, vou comprar um carro pro dia a dia, não vou baixar, eu quero saber só de ser feliz. Salve, salve, galerinha ligada no canal, tranquilidade, começando mais um vídeo aqui pra vocês, hoje eu trouxe corcinha aqui, ó, tá lá nova e full, se liga no vídeo, rapaziada, tamo junto! E aí, rapaziada, o cara lavou o carro e chove, né mano, isso que é foda, mas agora deu uma pauzinha aqui na chuva, e a gente vai mostrar o Corsão. Salve, Vitão, se apresenta aí pra galera. Prazer, meu nome é Vitor, dono dessa lasanha. Proprietário do Corsão aí, mano. Fala pra gente aí, que ano que é esse Corsa aí, quanto tempo que você tem, fala um pouquinho pra nós. Esse Corsa há dois anos, dois não, três anos, dois anos montado, ele é um 2008 Premium, Corsa Hatch, frente montana, ponto 4, bala, vendedor de todo mundo. Ô mano, e antes do Corsa você tinha, você andava de Arcuri, era isso mesmo? Eu andava de Arcuri aí, ó. O bagulho era a vida louca, fio. Ah, moleque. Não ia marcar na pele. Eu tive, meu primeiro carro foi um Fusca 73, baixo também, Brasília, Golbola, depois eu tive outro Fusca, aí eu encerrei a atividade no Fusca, comprei esse carro pro dia a dia pra não baixar. Esse carro era meu do dia a dia, eu falei, não, eu vou baixar o Corsa, carro do dia a dia, pá, da hora. Aí, virou isso aí. Ficou quanto tempo com ele original? Um ano. Um aninho? Ficou um ano original, só tinha colocado um abafadorzinho, pá, falei, não, isso daí da hora, tirei calota, às 14, aí comecei a ver esse negócio de distância, rodar larga, vi uns meninos na quebrada andando, aí curti, velho, curti e falei, mano, bora, eu gostei. Aí sim, mano, olha o Corsa aí, mano. Ficou lindo demais, mano. Mas montadinho assim, baixinho, quanto tempo tem? Dois anos. Dois anos. Dois anos, que eu comecei no Masroque 15,8, os pneuzinho baixinho, que primeiro eu montei as rodas, peguei umas Rock de Jundiaí, numa loucura. Aí eu fiz a suspensão com o Tata, lá de Caeiros Golias. Aí peguei, troquei as Rock, peguei umas BBS, BBS peguei umas Hotform 8,5, das Hotform eu fui pra Zavid, das Zavid eu troquei numas, puta, eu troquei esse dia aí numas outras doidas aí, e essas doidas eu vendi e peguei essas faz acho que uma semana e meia. Então já que a gente tá falando de roda, vamos apresentar essas aí pra galera. Quais são essas rodas aqui? Essas é a Zeus Tala 9 Off Zero. Essa daqui era o sonho de consumo. Quatro dedinhos de borda, borda polida já, miolo é original, tem uns revitezinhos dourados, pneuzinho tá montado num 8,5, 45, Delinch, os quatro. Eu peguei essa roda já montada, que era o que eu queria já, que era um pneu grande, que eu consiga rodar tranquilo, eu coloco numa altura boa, rodo sem dor de cabeça e fica com uma borda ainda no padrão Stance. De jeito que você curte né mano, a pegada Stance e o carro gordinho. Gordinho, o pessoal alzou, que parece uma tartaruga andando de lado agora. Realmente a gente vai mostrar ali a parte de trás dele, que o bicho é largo hein. E esses pneuzinho é tranquilo de andar, é confortável, de boa? Claro, fica padrão original velho, a suspensão já é boa, com esses pneus então é sem massagem. Pode entrar em curva, só que come né. Tá ali ó, aqui ó. Tive que colocar, que mal de corsa é isso aqui, esse aplica aqui vai embora, aí eu meti um apliquezinho de para-choque aqui da Louve, peguei lá com o Leno, aí coloquei para segurar, porque se não, esquece, está tudo aberto. Você, nas outras rodas, qual era a outra, tala 8, a outra né? Eu tive tala 8 e 8,5, as rodas só de forma eram 8,5. Aí no caso, quando você colocou essas aqui, você foi obrigado a colocar o aplique, você falou né, porque... Tive que colocar a brisilha, porque se não ia embora. Já começa a arrancar tudo né mano? Primeiro dia que eu baixei, ele abriu, as outras não, de boa, colocou... Eu consegui até rodar com o carro todo zerado, que não chegava, roda para-lama. E agora? Agora as 9 não. Por conta do pneuzão né mano. E na frente aqui, o que você fez aqui no carro? Porque ele está diferenciado aqui mano. Não, tá, aqui na frente, setinha conjugada, padrão. Aqui só colocou, só deixou ela acender normalzinha? Só na conjugadinha, na... tirei os pingos né, tem um pinguinho original aqui, eu joguei o farolzinho para cá. Certo. Troquei a grade, que a grade original vinha com emblema, aqui no meio, eu gosto de um padrão mais limpo do carro, já tirei. O que você fez aqui para tirar esse emblema mano? Esse emblema eu já peguei, eu comprei essa grade no Mercado Livre já, ela é uma grade de uns Corsa mais antiguinho, aí eu comprei ela, joguei uma tinta, um sprayzinho de verniz e já era. Já era, só? Só padrãozinho. Tirou a placa ali? Aí também tem os milha, milhazinho eu joguei um apelico Altaque aí amarelo. Ah, é pelico, então não é verniz vitral. Eu não pintei não, porque depois teve tudo, tirar tinta, tudo, e essas películas de hoje em dia é boa. Ah, então... Qualidade boa. Tranquilo, e de suspensão mano, o que você está usando aí? Suspensão está Castor, três alturas, com kit originalzinho mesmo, do jeito que veio de fábrica, instalou, aí está só o porta-malinha lá diferenciado. Vamos mostrar o porta-malinha lá para a galera? E bolsa, o que você está usando de bolsa aí? Bolsa está 6.0, está Castor. 6.0? 6.0. Bolsa, amortecedor, é, do jeito que o kit veio, o bagulho está. Aí aqui lá na empresa lá que a gente trampa, que a gente faz abafador, cano diretão, a gente desenvolveu esse porta-malas aí. O Rafa, o Júnior. Ficou da hora, hein? Jogar um flash aqui. Nossa, bonito, hein, mano? Bonito e funcional, mano. Porque o meu maior problema era tirar o step, e aí ficou funcional. O stepzinho guardado ali embaixo? Guardado aqui embaixo, tirou. Ah, mano, que da hora, velho. Usa sem dó. Nossa, bonitinho, mano. Colocou um ledzinho ali no cantinho, né? É, mas tem que melhorar ainda a iluminação. Nossa, chique, hein? Coloca na altura que você roda aí no carro, que você costuma andar com ele, para a gente ver. Porque na pegada extensa não dá para andar tão baixo, né, mano? Nesse, na Stala 9, judia. O negócio tem que andar aqui assim, ó. Essa é a altura para carregar duas pessoas atrás, duas na frente, tranquilinho. E ergue bastante? Oi. Ergue bastante? Oxi. Ergue aí para a gente ver. Olha o jipe, hein, filho. Isso aqui, filho. Tem policial que me apaixone. É? Tá dando para ver, meu irmão. Ave Maria. Pessoal, parece uma taincaruga, né, né? Só um pouquinho para fora. Já deu B.O. com a polícia isso aí, ó? Até agora, graças a Deus, não. Nunca pegaram ainda? Ainda não. Ainda não. Boa, boa, hein? Caraca. Já tentaram. Joga no chão, bichão, aí agora. Vai ter aquele parque. 10 segundos padrão. Aê, bichão, aí é a postura, hein, mano? Postura. Vamos dar uma curiada no interior lá do bicho? Bora. Bora. Vamos ver. Vamos ver. Aí sim, hein, mordomia. Olha o corção aí. Deixa eu desligar isso. Aqui. Ele está com uma alavancazinha da Louve também, que eu peguei lá com o Leno. O 2-Din, que é o padrãozinho para dar aqueles sons de qualidade. O volante, eu tinha um volante vermelho também, mas só como eu trabalho com mecânicos e negócios, sujou, vendi, porque não dá. E eu gosto demais do padrão original. E cheirinho também diferenciado, peguei lá com o Leno também. O carro por dentro em si, eu optei por deixar ele mais original, possível. Ele é um Corsa Premium 2008, né? 2008 Premium. Mas é a sacanagem que ele é um Premium que não tem ar-condicionado, cara. Tem Corsa Joy que sai com ar-condicionado. O meu fiz uma sacanagem. Só faltou o ar aqui. Só faltou o ar. Tem vidro, retrovisor elétrico, vidro elétrico. É... Tidizinho aqui, ó. É original de fábrica esse daqui. É um carrinho, meu, sensacional, velho. Um tanque de guerra. Tudo, só não tem o ar mesmo. Não tem o ar-condicionado. Sacanagem, então. Sacanagem, mas tá bom, né? A GM faz, a gente melhorou só alguns pontos. Aí eu coloquei o Tristep aqui também, porque o Corsa, ele tem o problema de não cortar giro. Eu ficava bem irritado com isso, quando eu tava dando umas aceleradinhas aqui. Pisava, o carro morria. Aí eu falei, mano, vou jogar o Tristep pra dar aquele corte ligeiro, né? Porque o escapamento também é diretão, só tem uma ponteira lá da maldade, que é o veneno. É verdade, você fez o escape. Vamos mostrar o escape lá? Bora. Só que aí você manobra ele aqui, porque ali tá meio escuro. Vamos mostrar ele desse lado de cá, e você põe pra cá. Demorou? Tchau. 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 O que você tem de escape aí? O que você aprontou aí? Aqui ele tá com um intermediário delete, abafador final delete. Tá só com essa ponteira aqui que a gente fez também em notes. E essa graça pra cima aqui, que é uma saída de 3 polegadas e meia, mais ou menos. É vocês mesmos que fazem, né? A gente faz abafador, ponteira, direto. Fala aí pra galera onde que é, como é o nome, pra galera pesquisar. A gente cotou com o garagem, tava lá no cilindrinho ali, que eu tirei todos os adesivos. É lá em Franco da Rocha, cidade vizinha nossa aqui, centrinho. A gente faz abafador, coletor, tudo. Se tiver de trampo de inox. A rapaziada quiser pra fazer trampo de inox aí de escape, o que vocês fazem? Não só inox também, carbono também. Tem gente que prefere pelo custo ser um pouco menor, a gente também faz um trampinho de carbono, inox, o que precisar. E aí nesse escape aqui, você deixou direto lá do motor até aqui o final, assim? Direto, ele só tá com o catalisador original, não coloquei o 4x1, por questão de consumo. Corsa já bebe já, o 4x1 esquece. Aí veio diretão no inox até aqui, foda? Veio diretão, subiu no inox aqui. Aí galera, você fez ela meio oval, né? Isso. Você tinha uma ponteira dupla aqui, né? Eu tinha uma ponteira dupla que ela fez até uma estraga aqui, ó. Ela era duas ponteiras pra cima, derreteu meu para-choque, indo lá pro Lago Azul. Você é a pronta, hein, filho? Ah, filho, quem tem dó de lata é, sei lá. Aí sim, Vitor, mas como que foi essa transição? Você, tipo, andava de Fusca, aí pegar um Corsa, mano. Como é que foi assim? Puta, velho, eu peguei... Fusca era baixo, baixo demais. Aí era dia a dia, era o único carro que eu tinha. Foi meu primeiro carro, troquei em Fusca, Brasília Gol. Aí judiava. O carro ia pra lá, passou alho, grudava. Ia pra cá, o carro morria. Fusca só dá problema. Aí eu falei, mano, cansei de sofrer, velho. Cansei, vou vender, vou comprar um carro pro dia a dia, não vou baixar. Eu quero saber só de ser feliz. Aí peguei o Corsa. Nunca imaginei que ia ter um desse, né? Aí eu falei, nunca imaginei que ia baixar também um Corsa. E olha como chegou o resultado aí, filho. Muito bem. Vitão, você tem alguma coisa a mais aí que você queira mostrar no carro, que você queira falar? Ou algum projeto futuro no carro aí? Projeto futuro? Talvez eu troque as cores dessas rodas. Abafador, também eu quero trocar o modelo. Colocar uma saída dupla de 3 polegadas. É mais estética mesmo, sim. Talvez trocar a grade dianteira pra outra, com uma colmeia que eu tô vendo aí também. O carrinho tem um detalhe a fazer, futuramente mês que vem ele vai ser polido, um parceiro meu, Diego, trampa bem pra caramba, vai deixar a lata zera. Aí o carrinho tem desemblema delete, limpador delete também, esse foi o nosso que a gente fez lá também na Cotoco. A gente fez aqui um limpadorzinho. Colocou o logotipozinho aqui no emblema? Coloquei o logotipo da Opel, que é a GM lá fora, né? Fizemos aquela anteninha ali, que eu nunca andei com antena, se você reparou. Colocou? Olha só um spikezinho, viu? Ah, é inúmero de novo, hein? Chuzinou lá também, foi essa graça aí. Aí sim. Quer fazer algum agradecimento aí, ô? Ah, mano, quero agradecer os caras da Cotoco, o pessoal que coloca o nóis aí, tá sempre junto, fortalecendo, moleque é da hora, tamo junto. E é isso, então? É isso. E é isso aí, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva no canal, já chega no like e até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí